Se prepara, Rafa, se prepara, porque hoje eu não tô indo pra brincar não, beleza? Não tá vindo pra brincar não? Ah, ah. Nossa, vou até postar um milzão aqui, ó. Só, como é que é, ó, final, tome. Cadê o RD Gameplay? Não postou nada, ó. Como postei, 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 tá doidão, é? Sem zinho só, postei, milzão aí, viado. Nossa, olha só como é que eu baguei. Tá louco, mané. Meu, meu, meu. Nossa, olha o All Ride lá, não sai do cubo. Meu Deus do céu, Greg. Já vai começar num direto, ó. Oi, ah, errei. Opa. Opa, 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 não me... Ah, já começaram me rodando, cara. Muito bom. Ah, carreira, ah, carreira. Vai que hora? De carne minha aqui. Já me rodaram. Ai, que carro ruim. O outro é que rodar, velho. Pelo amor de Deus. Porra, carreira. A carreira tá vindo pra rodar, hein. A carreira tá vindo a maldade, hein. Ai. Nossa, que pedrinha amosa. Que é o pretinho aqui, que é o pretinho aqui, que é o pretinho aqui, que é o pretinho. VH, VAP Game. Mano, pra quê? Nunca mais eu pego esse carro. Ele roda muito. Roda nada, ele é mó delícia. Delícia. Ah, velho. Ó. O carro roda muito, mano. Tem vinho saindo de boi. Nossa. Bate na mãe, velho. Bate na mãe, Bruno. Tá com qual? Tu tá com oitocentos e onze? Sim. Nossa, que tu foi pegar esse carro, mano? Ele é mó. Aí, filha da puta. Eu não gostei. Aí, agora? Tome. Cara, eu ouvi. Ele foi na pura maldade, velho. Na moral. Eu odeio ele também. Deixei ele pra trás lá. Carreiro, cala lá fora. Ai. Vem cá, carreiro. Ah, não, não, velho. Ai, não tem nada ali. Já vinha um loop ali, um all right, sei lá que boi. Carreiro tá correndo as Fórmula 1zinha dele aqui, ó. Caralho. Eita, o RD vai rodar naquele troço, ó. Tu quer ver? Sai, 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 sai. Aquela machadinha ali. Ai, ai, ai. Tô rodando ali. Eu que rodei quase. Diminuir isso, não vai dar merda, cara. Eu tô com o teu... Tô com o vácuo. Nossa. Nossa senhora. Nossa, pra mim, teu personagem tal do carro. Eita, foi mal. Nossa, que culpa. Batiu. Foi eu. Não, só um emburrãozinho. Ô, bosta. O problema é que quem pega o... Quem tá com o vácuo, velho. Na hora de qualquer... Nossa senhora. Opa, coisinha assim. Quem aqui, mano? Que ligada. Dois. Explodiu, mané. Explodiu. Nossa, eu quase caí lá fora, velho. Não caiu lá? Ah, mano. Os malu... Pra fora, mano. Eu tenho que... Mano, eu acho que é o Matic. Ele não tem uma, mano. Desculpa. Ainda bem que é amigo, né? Que correr, que é volta, eu não sabe, não. Nossa. Ah, lixo. Lixo. Muito lixo, mano. Por que que fez? Foi ele no All Ride, que é ele lá. Passou por doce. Pode derrubar? É sacanagem. Tem que jogar na moral. Na moral. Ai, meu Deus. Um... Esperança de morte. Ai, viado. Que isso? Ó. Vamos, vamos. Tá correndo? Ó. Eu tô com o que. Eu tô com o que. Tá arrumado. Nossa, quase eu caí, mané. Calma, calma. Calma, calma. Pra passar na Rafa. Pra passar na beleza, velho. Cara, eu tô muito embrasado aqui, Rafa. Tá... Esse carro, acho que é o que tem mais... Maior. Aí, nego. Erra aí. Aí, pra que lado? Pra que lado? Pra que lado? Ah, rodei, velho. Velho. Coloquei. Coloquei muita pressão nele, que errou. Esse carro, ele patina demais, mano. Patina muito, né? Oitocentos e onze, eu já testei. E ele bati. Aí, corrida de recuperação no tubão do Shenlong, velho. Quem é o primeiro lugar? Carreirão, eu acho. Né não? Carreiro tá só no mudinho ali, ó. Sim, então tá bugado. É ele, cara. Tá bugado, tá bugado. Carreiro, primeiro lugar, tá bugadíssimo. Carreiro, primeiro lugar na corrida do mudinho. Olha só. Quietinho, não fala nada. Cuidado, Carreiro. Eu sei que é pressão você conversar com a gente, mas tem que conversar, mano. Não pode ficar calado, não, Carreiro. Fala alguma coisa aí, Carreiro. O que você tem a dizer? Cuidado pra você não bater aí, hein. Ia lá, ia lá. Vamos, Carreiro. Fala com a gente, rapaz. Nunca vi o cara gravar um vídeo e ficar calado? Você acredita que ele posta a corrida... Tô ficando bugadíssimo. Ele posta... Ele posta essas corridas no canal dele. Caladão, rapaz. Ah, é? Caladão. Não? Conversa, cara. Pressão. Pressão. Canta a música aí da galopeira. Galopeira. Agora ele pega e erra lá no tom. Agora você pega, a hora que você fala assim, pô, tô quase chegando. Aí parece segunda volta. Aí você fala, larga mal. E não é aqui mesmo? Ela interage. É um lugarzinho, cara? Interage. Cara, ele tá 22 segundos na nossa frente, mano. Ele tem que errar umas duas vezes. Ou ir muito devagar. E a gente não. E a gente não errar nada pra chegar nele. Ele tá muito distinto. 20 segundos é bravo de alcançar. Vou, 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 vou. Vamos pintar ali, ó. Tem um verdinho ali, ó. Tem um verdinho ali, ó. Aqui é o verdinho. Nossa, já tá aqui, rap. RD Game Play. Olha só, temos um RD Game Play. Deixa passar não. Deixa passar não. Olha lá, tá fazendo a voltinha ali, ó. Olha ali, ó. Cara, pra que patinar, cara? Pode deixar, Carrico. Eu vou segurar ele aqui. Segura ele. Segura ele. Por quê? Minha Assunción, capital do Paraguai. Encontrei as paraguaias oridentes a bailar. Eu! Errei. Quase errei. Não errei. Não errei. Não errei. Caraca, moleque. Carro, para que pode patinar, carro. Carro, carro. Errei, não errei. Vou errar. Não, rebateu, mas ficou na pista, cara. Quase, né, Rafa? Quase. Se eu tivesse vindo um pouquinho mais embrasado, ia dar no meio. Eu fiquei com medo disso acontecer. Eita, voltamos para outro bando. Ué, RD entrei primeiro. Entrei não, Carreirão. Está embrasado ali, ó. Não, apareceu aqui para mim, RD, Gameplay. Ih, olha lá quem errou. Olha quem bateu. Ah, Carreir. Vou lá e bato no Carreir. Mas é assim, porque senão dá creta. Ah, não, quem é que está devagar no espiral? Estou de ouro. Não, é um vermelho, eu acho. Ah, não, velho. Não, não, não. Opa, adeus. Você acredita que eu não caí, Rafa? Eu consegui restabilizar no... Adeus. Você acredita que eu não caí nele, velho? É, eu voltei nele mesmo. Carreirão. Estou um cara de ti, Carreirão. Estou ladinho no seu fã-ponte, Carreirão. Nossa. Estou até sentindo o cheiro do seu escapamento. Meidei. Caraca, Carreirão. Vem, Carreirão. Carreirão. Carreirão está impressionado aí mesmo. Rodou. Rodou. Rodou, rodou, rodou. Ah, moleque. O que é do marco? Como que a pressão passa, pá? Agora eu estou aqui na cola. É? É, Carreirão. Só que eu sinto muito, porque a minha cola não bruda não, tá? Você vai ficar para trás e vai ficar mesmo. A gente chega em uma posição. Carreirão. Ai, eu estava na frente aqui, meu. Estava lá em último. Olha aí, ó. Ah, aqui tu está no último nada? Vem riscar ou não? Eu estava em último, nega. Está gravado, está bom. Caraca, olha só. Vou até mandar aquele. Adeus, botários. Bacilão. Está ganhando essas corridas na cagada. Aham, cagada por habilidade. Porra. Na próxima, eu vou fazer um Maurígio. Ser reto, vai ver.